Música Já celerou, já celerou, já celerou Já celerou o livro slow Diz mito em Napa A disputa é final Disputa é final Disputa é final Já vem pra terra, vamos ver Quero ver o tempo Começam bem 13 e 109 Música Olhe de pérola doc Agora convoca Aqui meu robinho Junto do Leste São jovens do patrocínio Patrocínio na comissão Aqui da Santo Aras HPI Vem lá, Lilian Soares Vai pra toda a família HPI Vai pra toda a família HPI Lá na cidade de Cascavel Lilian Soares Oh yeah Só acelerar Lilian Só acelerar Perola Dock Perola Dock Pode levantar, pode levantar Vamos ter certo o gol Agora quero ver Entra a reta final 3.215 Ela é amiga da minha mulher Pois é, pois é Mas vem dando Porque eu não tenho mulher e ninguém me quer Deixa pra cá Ela finaliza da escurrondão A finaliza da escurrondão Mas é o Diário da Bucchi Vitória Fornazari Estou vendo no Paraná A mão esquerda Vai pegar da mão esquerda Vitória Fornazari 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 E toda de lá A Índia Saiu lá da cidade de Campo Mourão, no estado do Paraná A finalista da Espoiporã, Floresta, Brasilândia, Ourocês do Oeste Marcelo de Grosso de Itatubo É a mesma garota Tik Tok Raíssa Garcia Raíssa Garcia Raíssa Garcia Raíssa Garcia Agora quero ver Raíssa Garcia Raíssa Garcia Trâmica Trombo Trâmica Trombo A finalista da Espoiporã A finalista da Espoiporã Três e três, cinco, nove Aí você acaba comigo, André Aí você arrebenta com o peito do Marciano E o Roque é finalista do Rominho de Marechal E Marechal Cândido Romão Tomo Verde Ela foi finalista do CR em Forte do Iguaçu Patrocinada pela Barulha de Vocacia Casa do Criador e a doce empreteia Na sala de Shinks, 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 Rafaela Toniaso Rafaela Toniaso Rafaela Toniaso no céu Chegou no tempo 18, 4, 2, 9 Segurou? A cação MG para o aberto de coço Tudo bem, Rafa? Mas brincadeira, hein? Repare de pista Que gente, você mata o Dr. Mauro E Rafa do céu Está sempre no lugar certo Na hora certa, né? Não foi o Nilson que pegou ela lá, não, né? É, não foi o Nilson não, né, rapaz? Vamos ver de longe aqui Tem que colocar o óculos, eu acho É, foi o treinador Que estava na hora certa, no lugar certo Vamos agradecendo O Nilson estava lá atrapalhando, filmando, né? Um abraço, pessoal Inclusive o filho do Nilson estava aqui ontem Ontem, né? É, ontem, né? Naquele que estava Naquele palavreado bem sertanejo Bem popular É o Marcelo O Marcelo Macaco lá de Corpéria É a cara do Nilson quando era mais jovem, rapaz Com apoio de Pastore Terra Planagem Com a gente também a Ferrari E empreendimentos George Company A chupinha da Escovel A chupinha da Copa do Oeste A reserva do Nascol TAP Da Risco West Patrocinada pela Clínica Veterinária Dori Na sina, na céu de lixo e de cheio de Júlia Giselle Abraça toda a galera da Clínica Veterinária Dori O Pirulito agradece Vem pra disputa final Júlia Giselle Júlia Giselle Dispulta final Dispulta final A bola bandada de 703 Aconteceu o tambor Aconteceu o tambor Uma abraça toda a galera da equipe Rosetta Vem pra reta final Vem pra reta final 3,058 O melhor tempo até agora 3,058 Segura Eu acho que a Giselle e a Elisa Não sei o que está acontecendo Os que estão comendo brunha Estão conversando Estão fofocando Manda no peito A disputa final A disputa final Vem pra que é o casco do que é o casco do 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 casco Olha que colocado o posterior Vai acontecer o tambor Vai acontecer o tambor Tem para a reta final Tem para a reta final Doze Doze Seiscentos e oitenta e quatro Assumida liderança o melhor tempo Campeão Vai ser campeão Aí pessoal Se você estiver gostando do rodeio Se estiver gostando aí Da prova dos três tambores Vão lá, dá seu like Compartilhe, se inscrevam Pode aplaudir ela, gente Isso acontece Isso faz parte Ednéia Claudinéia Alves Shot da fame Shot da fame Já chegou Já chegou Já chegou Assim Ae Vai acontecer o tambor E vem para a reta final Já tem para a reta final Claudinéia Alves penalizado Dezoito, três, quatro, meia Claudinéia Claudinéia Vem aqui Desce meu shot Vem cá, Claudinéia Isso aí faz parte do esporte Aluna da professora Lalaísa, Lazzarine Vem cá Lá naquela câmera Está dando risada, né? Olha lá A câmera da tanto Superson Fale que você fala Pessoal, o que aconteceu Claudinéia Alves É competidora há muitos anos Compete vários rodeios Do nosso Brasil Corre pro oficial E pilota muito bem Faz parte, né? Não é todo dia Que nós estamos Daquele jeito Mas para falar melhor Boa noite Claudinéia Alves Boa noite Eu fui muito surpreendida Nessa final Com o que aconteceu aqui Agora antes de partir Mas como você mesmo falou Faz parte Já é um presente Para mim Estar nessa final Eu venho lutando muito Há muito tempo E eu sou muito grata Por tudo que vem acontecendo Sou muito grata Por ter o shot Na minha vida E isso para mim É a realização de um sonho E mesmo acontecendo Esse imprevisto Eu fico muito feliz E grata Por todos que torcem por mim Uma salva de palma Ouro Verde do Oeste É super profissional Parabéns a você Tanto a tua equipe Laraísa, Lazaringa E toda a galera Bora! Olha! Olha o mais dos olhos Seu coração vai ver Percebidos está colocando Vem na salva de linguagem Ação de palma 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 Vem de tudo morando no Paraná Quase a será? Quase a será? E que a Zé Garcia, que é o Zé Rack, que é o Zé Rack A disputa final, a disputa final Vem de tudo morando no Paraná, agora eu quero ver É só puxar, lembra a reta final, lembra a reta final Quero ver, 12.889 Márcio Ferreira Vamos lá na situação A disputa final, a disputa final, a fazenda São Luís A topinha da remeta Patrocina pela escaminha de limitação Medicina Equina, Mateo Varo, veterinária Dori Pelignação de Suriagete Provo Juliana Vortágio É da Uncolinha JV Juliana Vortágio É o quê? É o quê? Juliana Vortágio Juliana Vortágio A disputa final Abraça meu amigo Papi do Xuxu Luiz Inirante, valeu, abraço a vocês Vem de rosa, beleza Vem de rosa, beleza Abraço a todos vocês A mandada do Istambul, que é o Zé Rack Viu Jaca Vê Juliana Vortágio Quero ver a mandada Vem da reta final Vem da reta final 3.206 Sendo assim Vou acabar O menor som do Brasil A reta Atlantis treme, treme Ele gosta de um celular, hein? Olha aí, gente do céu O mais papo do Brasil O Atlantis se oferece Carreta Atlantis treme, treme Agora nós vamos para as top 5 Nós vamos para as 5 últimas na disputa final As 5 últimas se almejam levar o título de ouro verde E tem máquina de ouro verde aqui para a disputa final Agora eu quero ver Se temos Ferrari O nome dele Se temos McLaren A cobra agora vai fumar Porque eu e você Vamos conhecer daqui a pouquinho A campeã da categoria feminino Mas eu tenho uma notícia para você A campeã da categoria Iamirim Já é da cidade de ouro verde do oeste É ela, Mariana Coperte Vamos para a disputa final Categoria feminino Ei, Tionais Onde revista vem para a disputa final Ela vem para a disputa final Da nenhuma de 4 pontos Eloísa, Bronte, queires As top 5 As top 5 Agora eu quero vê-lo Agora eu quero vê-lo Pode se mudar, fala que não nada Fala que não nada é legal Eloísa, Bronte, queires Eloísa, Bronte, queires E 4 pontos virou legal Terceiro, que amor Segura, tré Pode gritar, me ver 12, 6, 3, 4 Eu avisei É top 5 Ah, sou da liderança Evolissa, Bronte, queires A campeã de Marachal, Conde do Rondão Patrocinada pelo Cinefique É a disputa final Passando de uma máquina Derrota e flame É ela, Juliana Fink Final, Ju A disputa final, Ju Agora eu quero vê-lo Agora eu quero ver Segura na Fink Derrota e vem A campeã de Marachal Já acelerou Já acelerou Vamos lá, tá legal Vamos lá, família Fink Vamos lá, família Fink Olha, Derrota e o seu tambor Eu quero ver Segura, André Adoro o verde Olha o tempo 12, 6, 8, 3 O melhor tempo 12, 6, 8, 3 Bora Bota no peito, André Ela saiu lá da cidade de Toledo Também está numa fase maravilhosa Reservada de ouro verde E Monte Castelo Representa todo mundo do Paraná Eu quero mandar um abraço A uma presidente da sociedade O Alde Toledo A outra minha sala Quando eu abraço a você Essa vai pra você, Daniel Essa vai pra você, presidente da sociedade Estrela Federal ST, Fing, Chique Daniela Hártima Daniela Hártima Virou Vai pra toda a sua família Vai pra toda a sua família Eu quero ver o nada, bai Eu quero ver o nada, bai Virou Eu quero ver o tempo 12, 644 Ouro verde do oeste Nós temos mais duas máquinas ali Uma é de cascavel A outra é de uro verde Agora o caroço vai explodir Agora o pica-pau vai sair do outro Agora eu quero ver o nada Vem dela Doar as HTI Ela até foi campeã de ouro verde Tropeão paranaense Doutora Maraísa Nazarine Doutora Maraísa Nazarine E a veterinária É o choque do Brasil É com a nossa HTI É treinadora É sem dupla Lácia comprida Faz três tampones É veterinária Já severou Já severou Cada um doente do oeste Laraísa Nazarine Do céu Laraísa Nazarine Rapaz do céu O que aconteceu Laraísa Nazarine O que aconteceu Foi ali? Corrigiu? Dessa aí lá Pula Apeia Que é bruta, hein? Vamos contar para esse povo O que aconteceu Primeiro Tambor A sede de ser campeã É em Galala Galala Araísa Nazarine Preocupada com o animal É sempre assim O bem-estar animal Em primeiro lugar E é isso que os corretistas Não deixam Fala para esse povo O que aconteceu No Primeiro Tambor Boa noite Boa noite Eu fui mais para cima Do cavalo Do cavalo louco Não estava acostumado A correr à noite Eu acredito Que ele assustou Um pouco As luzes Mas faz parte Isso é isso Tudo tem um porquê Por isso que eu chamei A Lara Para explicar para vocês É um ponto Parabéns Lara Super treinadora E até logo mais Fala, gente Nós estamos mandando aí Viu, Omar Serreira Soitão Descunda final Segura Ela representa Ouro verde doé A última competidora Da disputa final Ela pode ser campeão Ela pode ser campeão Ela pode fazer topadinha Já é campeão Já é campeão da menina Pode dobrar Você é campeão da feminina Só vai impedir de você Só vai impedir de você Pode ser uma dada Viu, segura a graça Ouro verde Ouro verde Quero ver Olha o tempo Olha o tempo Olha o tempo O melhor tempo 12, 4, 7, 5 Récordes de ouro verde do oeste Pode aplaudir Mariana Copete Mariana Copete Mariana Copete Mariana Copete Mariana Copete Pode aplaudir Pode aplaudir Pode aplaudir Aro verde Daqui a pouco Eles vão me passar Checa pra cá Mariana Eu quero você E a Eline Emojins aqui As duas Competidora E treinadora Ouro verde do oeste Aí pessoal Esse foi o rodeio Dos três tambores De ouro verde do oeste Se vocês gostaram Vão lá Dá um like Compartilha E se inscrevam Não deixem de se inscrever E dar seu like Não esqueçam Lembram da palavra de Deus? Vocês lembram do sucesso? É isso que Deus faz Quando você honra Deus Ele também te honra Mas é na hora De Ele E não na sua hora Verdade Quando você honra o Senhor Ele vai te honrar Verdade Na sua maneira Do seu jeito Isso não tem preço Que pague Amém Quando você olha Para a Mariana Chorando Com a lágrima caindo Olhando a camada Porque a que sabe O tanto que foi árduo Começar uma escolinha No verde Ela sabe o tanto Que foi árduo Trazer Alunias E as pessoas Apontando Falando Criticando Mas eu sempre disse Para mim Que árvores Não dão fruta Ninguém Taca pé Pode ver Se de franca De manda Sim Mande Aí pessoal Foi o rodeio de hoje Fiquem com Deus Adeus